Olá, o Espírito Santo esteja no seu coração. Chegamos hoje ao 23º dia da nossa caminhada quaresmal. A palavra que Jesus nos dá para a nossa meditação hoje é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Que palavra linda a respeito do amor. O Senhor recomenda que cada um de nós destine toda a força que há dentro de si para amar a Deus. E tem sentido, porque quanto mais nós somos capazes de amar a Deus, mais aproveitaremos as graças que o Senhor nos dá. De todo o coração. Os teus sentimentos estão destinados para algumas pessoas humanas, ou seus sentimentos mais nobres estão destinados para Deus. Reflexão interessante para o dia de hoje, também para a nossa quaresma. Será que a gente precisa retirar o nosso amor das coisas para colocar mais em Deus? Amar a Deus de todo o entendimento. Olha só, você tem estudado sobre a sua fé? Porque o entendimento tem a ver com o conhecimento de Deus. Precisamos estudar sobre a nossa fé. Com toda a nossa força, será que nós temos feito o máximo esforço para estar com Deus? Você faz o máximo esforço para ir à missa, para fazer as suas orações? Enfim, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Saiba destinar bem o seu amor. Não destine o seu amor a qualquer coisa. O primeiro amor precisa ser a Deus. E depois de Deus, espalhemos amor pelo mundo. Que o Senhor derrame sobre você a bênção do amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.